para trabalhar com a permacultura. Então, por isso que, normalmente, a atuação da rede é nas universidades. Por conta disso, a gente chama para academia. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês é que eu imagino que todos que estão aqui vieram por alguma inquietação com conta de tudo que a gente tem vivido no nosso mundo, tudo que a gente tem observado, as mudanças climáticas, as mudanças das relações humanas no mundo. Então, por conta disso, eu acredito que todos vieram com o intuito de aprender alguma coisa para levar para as suas vidas daqui. E o que esperamos é que saiam daqui sementes, que a gente consiga semear sementes no coração de vocês, num solo fértil, para que essa semente possa germinar, possa florescer, dar luz, para que vocês possam levar a permacultura para outras pessoas, para que vocês possam difundir a permacultura. Tudo bem? É lógico, hoje a gente chama permacultura, hoje o nome permacultura, o nome pouco importa. O que importa é a forma como a gente se relaciona aqui no nosso mundo com os outros seres, não só os seres humanos, mas com todos os seres que compõem a natureza, com a natureza, com a natureza se sentindo parte dela e não como algo à parte da nossa vida. Então, o que esperamos aqui é que vocês aproveitem a oportunidade de aprender um pouco. Nós trouxemos aqui um grupo de professores que compõem a Rede Eterno. Desculpa, eu esqueci de alguém, eu vou falar aqui os nomes. Então, nós temos aqui o Arthur, que ele veio de Santa Catarina, um dos grandes idealizadores da Rede Eterno. Junto com ele veio o Marcelo, além... O Marcelo está ali. Aí vieram um grupo de professores também lá da Federal Camulhense, da UFF. Elias, veio o Maurílio. Aí temos o Tatsum, que veio, é fio cruz, Rio de Janeiro. Temos a Ana Carolina, que veio do sul de Minas Gerais. Ela é arquiteta, trabalha com a Casa de Jaçóis, que é a empresa própria dela. E ela também faz parte da Rede Eterno, que é um cliente muito conosco. Então, todos vieram aqui, todos com a vontade, com o coração... Ai, faltou o pessoal da UESB, desculpa, eu falei que eu ia esquecer de alguma coisa. O pessoal da UESB, muito importante, inclusive, o pessoal da UESB, eles são nossos parceiros na organização dessa edição do CBP. Então, vieram Letícia, Patrícia, e vieram mais vários colegas aí, a Priscila, Nicolas, veio Rosemary, Diego, que vieram também aí nesse apoio. De Santa Catarina, vieram também realizando a Adriana, também aí ajudando, e a Cristiane, também dando esse suporte aí para que possamos fazer as discussões e possamos levar coisas boas, aprender aí em conjunto, porque muitas das coisas que nós vamos falar aqui na permacultura são coisas que a gente já conhece, são conhecimentos tradicionais. Na verdade, a permacultura, ela vem com o intuito de resgatar esses conhecimentos tradicionais, só que pensar de uma forma sistematizada, saber fazer um planejamento em relação a isso e saber conectar todos esses conhecimentos, para que a gente possa ter uma vida verdadeiramente sustentável e não a falácia que a gente ouve muito hoje sobre sustentabilidade dentro de uma perspectiva de uma economia voltada para o método capitalista, tudo bem? Então, essa é a ideia de a gente começar hoje o curso, tá? Eu vou passar a palavra para o Arthur, para o Arthur falar um pouquinho da rede, né? E, enfim, dar uma boa informação que está aí. Acho que é gratuito.